Salve, salve, galera! Professor Felipe aqui. Vamos dar sequência na resolução da provinha de física do ITA de 2014, beleza? Parte aberta, questão 22, uma questão bem difícil, velho. Presta atenção, então. Naquele esquema, ela aparece na tela, a gente lê junto e vem aqui trocar essa ideia. Olha aí. Questão 22, pessoal. Considera uma esfera maciça de raio R, massa M, com o coeficiente de dilatação volumétrica alfa, feita de um material com calor específico a volume constante Cv. A esfera, sujeita à pressão atmosférica P, repousa sobre uma superfície horizontal isolante térmica e está inicialmente a uma temperatura T, alto o suficiente para garantir que a sua energia interna não se altera em processos isotérmicos. Determine a temperatura final da esfera após receber uma quantidade de calor Q, sem perdas para o ambiente. Dei sua resposta em função de G e dos outros parâmetros explicitados. Então, olha o que está acontecendo, pessoal. A gente está aqui, olha, numa situação em que a gente tem um campo gravitacional G, vertical para baixo, não é isso? Olha o que está acontecendo. Tem uma esfera de raio R e eu aqueço ela, beleza? Eu dei um certo calor Q para ela. Se eu dei esse calor, ela vai fazer o quê? Q igual a MCΔT, beleza? Então, vai variar a temperatura. A gente vai utilizar isso aí também. Mas também, pessoal, se ela está variando a temperatura, né? A gente sabe que ela vai sofrer dilatação, não é isso? Dilatação volumétrica. Inclusive, eu posso fazer linear para ver quanto que o raio aumenta, quanto que o volume aumenta, não é isso? E aí, o que vai acontecer? Eu desenhei bem exagerado aqui, é lógico, né? Mas, então, está aqui, olha. Ela dilata uniformemente, aumenta de tamanho. Algumas coisas acontecem aqui, você já tem que sacar. É só uma observação, o que eu destaquei aqui, né? O α é o coeficiente de dilatação volumétrico já, né? Porque, normalmente, a gente usa lá o α como coeficiente de dilatação linear. O β é o superficial, duas dimensões, e β é 2α. O γ é o volumétrico, e o γ seria 3α. Esse aqui que ele deu já é o γ, beleza? Se eu quiser fazer dilatação volumétrica, eu não tenho que multiplicar por 3, não. É o contrário. Se eu for fazer a linear, eu vou ter que dividir por 3, não é isso? Tudo bem. Ok. Aí, o que você tem que perceber aqui, então? Eu dei esse calor. Essa energia foi convertida em quê? Bom, uma parte, é isso que a gente já falou mesmo, mcΔt, né? Foi para variar a temperatura mesmo, né? Aumentar esse grau de ditação das partículas, não é isso? O que mais que teve aqui, pessoal? Além dessa energia interna. Bom, teve também energia potencial gravitacional. Pensa comigo, antes, o centro de massa dessa esfera, que coincide com o centro geométrico dela, já que ela é uniforme, ou seja, o ponto em que toda a massa está concentrada, está em uma altura R. Agora, o ponto está em uma altura maior, R'. Então, teve um MGH aqui, teve um ganho de energia potencial gravitacional. Porque enquanto esse negócio está dilatando, já que a esfera está subindo, a massa está subindo, está brigando contra a gravidade, né? Então, tem um trabalho que tem que ser feito aqui, né? Então, tem um ganho de energia potencial gravitacional. Se fosse na Lua, ou na superfície em que, em Marte, não tem atmosfera, né? Era só isso. Mas aqui ainda tem atmosfera. Então, além de quando esse cara está expandindo, né? Então, a superfície inteira está brigando contra a gravidade, porque tem uma força peso puxando tudo para baixo. Além disso, tem o ar aqui ainda realizando pressão. Então, tem um trabalho que essa força atmosférica faz, que também tem que me dar na minha conta. Entendeu? E deu a questão cabulosa, hein? Então, basicamente, a minha conta, ela vai ser a seguinte. Deixa eu separar isso aqui, então. Esse calor, vamos escrever, então. Esse calor, ele tem a ver, então, com uma variação de energia potencial gravitacional. Beleza? Potencial gravitacional. O que mais? Um trabalho que foi feito, né? Contra a atmosfera, a pressão atmosférica. Então, vou colocar aqui, um trabalho. Beleza? Por conta da pressão atmosférica, que aqui vai contra essa expansão. Beleza? E o que mais? Uma variação de energia interna. Uma variação de energia interna. Beleza? Tá ok? Então, esse calor aí tem a ver com essas três quantidades. Já que não tem perda, nem nada, nem. Então, esse calor foi integralmente convertido nessas três coisas. A energia potencial do cara que aumentou. Eu tive que ir contra, né? A expansão foi contra a pressão atmosférica. Que eu tenho que computar isso também. E também teve um ganho de energia interna, não é isso? Tudo bem. Então, vamos lá. Ok. Então, o que a gente vai aparecer aqui? Então, aqui eu preciso, pessoal, do... Que conta que é essa? Vamos destacar, continha por continha, que a gente vai ter que fazer. Esse cara aqui é MG vezes ΔR. Não é isso? O tanto que eu ganhei de energia potencial tem a ver com esse ΔH, que eu subi. Mas esse ΔH, na verdade, é um ΔR, né? Porque quanto que vale esse ΔR? É o R' menos o R, beleza? A diferença entre os raios. Tá. O trabalho aqui, ó, da atmosfera. Já que a pressão atmosférica é constante, então eu posso fazer esse trabalho como PΔV. Beleza? Então, vamos usar do ΔV também. Tá. E aquele meu ΔU ali, pessoal, aquela variação de energia interna, então. Beleza? Tem a ver, então, com o aquecimento ali, né? Esse aqui é um MCV, que ele chama, né? ΔT. Beleza? Então, esses três termos que a gente tem que computar. E o ΔT é o que eu quero achar, meu. Eu quero achar a temperatura final. Eu tenho a temperatura inicial. Ele fala que a temperatura aqui vale T, né? Esse aqui, ela vale T'. Que é o que a gente está querendo achar. Então, o T' é o nosso problema. Tá. Então, vamos escrever algumas expressões aqui antes. Ó. Primeira delas, ó. Dilatação linear. ΔL é o L0. α, ΔT. Não é isso? Só que lembre, hein? O α que a gente usa lá, na verdade, é metade disso. Porque esse α aqui já é o γ. É o volumétrico. Beleza? Então, aqui na verdade, α sobre 3. Não é isso? α, β e γ. O β, o dilatação especial, o dobro do linear, o volumétrico ou o triplo. Então, se eu quero o coeficiente de dilatação linear, eu pego o volumétrico e divido por 3. Ok? Ok. Então, tá bom. Aqui, no caso, o meu ΔL, não é isso? Eu tô pegando a dimensão linear aqui. O que me interessa é o raio. Vamos substituir aqui já, ó. Eu quero saber de um ΔR, na verdade. Que vai ser, então, o R0, o raio inicial, que é R, α, ΔT sobre 3. Ok. O que é mais que a gente precisa aqui do ΔV? O ΔV é o V0, γ, ΔT. Só que o γ, o coeficiente de dilatação, o volumétrico já é o α que ele deu, né? Então, vamos trocar aí, ó. Esse cara já é o α, não é isso? E o V0, o volume inicial, o volume de uma esfera. Vamos colocar, o volume de uma esfera é 4 terços de πR³. Beleza. Então, olha só. A massa eu tenho, a gravidade eu tenho. O ΔR tá aqui em função dos parâmetros. ΔV também. O P, a pressão atmosférica que ele deu. Cv tá. Dá pra jogar tudo ali agora. Jogando tudo ali, pessoal, vai ficar assim, ó. O que, então, vai ser a variação de energia potencial. Mg, ΔR, ΔR é R, α sobre 3, vezes ΔT, mais PΔV. P vezes ΔV, que é 4 terços de πR³, α, ΔT, mais o ΔU, né? M, Cv, ΔT. Não é isso? Então, tá aí, eu quero isolar o ΔT, porque o que eu quero achar é a temperatura final. Já vamos fazer o seguinte. Então, esse aqui é o Q, né? Vou escrever ele mais aqui. Pra gente já agilizar a nossa conta. Vamos multiplicar tudo por 3, pra gente sumir com os denominadores. Então, se eu multiplicar esse lado por 3, então, aqui vai ficar 3Q. Pra continuar a variação da igualdade, tem que multiplicar o lado de lá inteiro por 3. Se eu multiplicar esse mesmo por 3, isso aqui corta, é o que eu queria. Se eu multiplicar esse mesmo por 3, 3 vezes isso, corta esse 3 aqui de baixo. E se eu multiplicar esse cara por 3, aí vai aparecer um 3 multiplicando ele mesmo. Não é isso? Beleza. O que a gente faz? Coloca o ΔT em evidência. Se eu colocar o ΔT em evidência, vai sobrar o quê aqui? Mgrα mais 4ππρ³α mais 3mcv. E aí eu pego isso tudo e passo dividindo. Então, vai ficar 3Q dividido por esse negócio inteiro aí. Então, meu ΔT vai ser 3Q. É, vamos fazer por passos também. Então, vai ficar ΔT que multiplica Mgrα, se a gente consegue simplificar alguma coisa, não? Mgrα mais 4ππρ³α 4ππρ³α mais 3mcv. Não é isso? Não, não é isso mesmo. Poderia colocar um α aqui em evidência, mas está bacana. Está bom. Isso é igual a 3Q, né? Está do lado de lá. Isso é igual a 3Q. Então, quanto que vale o meu ΔT, pessoal? O meu ΔT, que eu sei que é o quê? T. Temperatura final, né? T' menos a temperatura inicial, que é T. O meu ΔT é 3Q dividido por esse negócio inteiro. É 3Q. Vou colocar assim, porque vai ficar grande, hein? 3Q dividido por Mgrα Mgrα mais 4ππρ³α 4ππρ³α mais 3mcv. 3mcv, não é isso? Então, está aí, ó. Esse é meu ΔT. Temperatura final menos inicial. Como o que ele pediu foi a temperatura final. Passa esse carinha somando. Fechou? Então, nossa resposta vai ser isso. Então, aqui, ó. Se a gente for separar aqui, então, o meu T' ele vai ser o quê? Passei o T somando. T mais aquilo. Então, o T mais 3Q dividido por aquela coisa toda, né? Mgrα mais 4ππρ³α 4ππ é o cosmo trava-língua, né? Mais 3mcv. Não é isso? É isso que ele queria. Só ter o termo somando aqui. Então, a questão de conservação de energia é interessante, né? Esse calor vai se converter em quê? Uma questão boa. A física é bem difícil. É uma questão difícil, pessoal. Então, está aí. Mais uma questãozinha. Questão 22 da nossa provinha de física do ITA de 2014. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Muito obrigado pela atenção. E até a próxima aula. Tchau. Tchau.